No último episódio você acompanhou como foram as primeiras construções das estradas de ferro no Brasil e a sua expansão. Caso não tenha visto, vai lá acompanhar aquele primeiro e depois retorna para esse. Neste episódio, falo sobre como o Brasil passou a ignorar este importante setor e inclusive abandonar as estradas de ferro. Com isso, perdemos uma grande opção de transporte e até mesmo potencial turístico através delas. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. A queda de importância do setor ferroviário começa no governo de Getúlio Vargas e segue no governo de Juscelino Kubitschek. Ainda não ocorre um abandono de fato das ferrovias, que inclusive recebem investimentos pelo programa de metas do governo JK, porém, o grande foco do seu mandato é a construção de estradas rodoviárias. Prova disso é que foram mais de 14 mil quilômetros de rodovias feitas e pouco mais de 800 quilômetros de estradas de ferro. O foco nas rodovias segue nos governos seguintes, principalmente na ditadura militar, que pela primeira vez abandona de fato as ferrovias. E isso dá pra notar nos números. Quando os militares chegam ao poder, em 1964, o Brasil tinha pouco mais de 34 mil quilômetros de estradas de ferro. Em apenas dois anos, o Brasil perdeu 2 mil quilômetros caindo para pouco mais de 32 mil quilômetros. Até o final do regime, esse número abaixaria para menos 30 mil, porque os militares focavam em fazer construções de rodovias deixando as ferrovias de lado. Até foram feitas algumas obras, reformas e ampliações de algumas linhas, porém, as ferrovias não eram o grande foco dos militares, que passaram, inclusive, a excluir linhas de transporte de passageiros. Isso fazia parte do plano de erradicação de trechos deficitários. O governo simplesmente apontava que determinadas linhas eram prejudiciais economicamente, não trariam lucros e simplesmente fechavam, sem sequer apresentar mais detalhes sobre a situação. Sendo que muitas dessas linhas não ligavam somente bairros e cidades vizinhas, como também estados. Era possível, do Rio de Janeiro, viajar de trem para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A linha da capital do Rio de Janeiro ligava a Baixada Fluminense com a região dos Lagos, o Norte Fluminense e o Sul Fluminense. Era possível, por exemplo, sair do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, de Duque de Caxias até Macaé, entre muitos outros tipos de conexões. Ao todo, foram mais de 10 mil quilômetros de ramagem para transporte de passageiros excluídos pela ditadura militar. Linhas essas poderiam ser bem melhores aproveitadas atualmente, no qual o Brasil tem uma população com mais capacidade de viajar a trabalho ou a lazer. E sem contar que se esses transportes de passageiros ainda existissem, seria muito mais fácil conectar a outras regiões, não tendo que começar tudo do zero. Nos anos seguintes, principalmente nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, decidiu-se então que o setor ferroviário seria privatizado. Se por um lado isso pode ter sido positivo, pois algumas linhas foram modernizadas e ocorreram ainda algumas expansões de transportes de passageiros, por outro lado, muitas dessas estradas de ferrovos foram abandonadas. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, um terço das nossas estradas de ferrovos que estão privatizadas estão abandonadas. Isso dá 8.600 quilômetros dos 30.600 que nós temos. Com isso, ficamos totalmente dependentes das rodovias, tanto para o transporte de passageiros quanto para o transporte de cargas. De acordo com dados do IPEA, apenas 15% do transporte de cargas é feito pelas ferrovias, enquanto 65% são pelas rodovias. E partimos primeiro de uma grande dependência dos caminhões. Isso ficou claro na greve dos caminhoneiros em 2018. Isso porque, se não for por caminhões, não tem como os produtos chegarem em boa parte do Brasil. E o segundo está no custo. Isso porque o transporte rodoviário com os caminhões é 6 vezes mais caro que o transporte ferroviário. E esse custo é elevado em cima do produto que você consome. Um estudo da professora doutora Rosângela Morta, da USP, também aponta que o transporte ferroviário é mais seguro, menos poluente, impactaria menos no trânsito, entre muitas outras vantagens. Só que não é só no transporte de cargas que perdemos. O transporte de passageiros é ainda pior. Isso porque dos 30.600 quilômetros de estradas de ferro que nós temos, apenas 1.600 são utilizados para o transporte de passageiros. O número é extremamente baixo. Só como comparação, Portugal tem 2.179 quilômetros de estradas de ferro com o transporte de passageiros. É 500 quilômetros a mais que o Brasil, sendo que Portugal é um país 90 vezes menor que o Brasil. Nos Estados Unidos, são 32 mil quilômetros somente de transporte de passageiros. E isso é uma tendência em quase todos os principais países do mundo. E o impacto de não termos tanta opção de trem no Brasil está no trânsito, nas horas de deslocamento da casa para o trabalho, e até mesmo no número de conduções que é preciso pegar, às vezes duas ou três, para chegar no seu destino. Sem contar no ponto que perdemos de turismo por não termos estradas de ferro ligando estados diferentes. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!